Cabe a você, fotógrafo, único e exclusivamente pensar em coisas como a luz ideal para o ensaio, a pose correta e como posar, como posicionar os braços, as mãos, as pernas, para onde o seu fotografado deve olhar, cuidar do cabelo na hora de fotografar, auxiliar na produção e na escolha das roupas a serem usadas, na maquiagem apropriada para o tema desejado, ou seja, o seu cliente não deve se preocupar com nada, pois você irá resolver tudo e que a pessoa pode ficar muito, mas muito tranquila que é tudo problema seu. Pois além de ser um especialista nisso, no meu caso, já há 16 anos para somar, também deixo claro que levo uma equipe especializada para auxiliar em todo o trabalho e iremos usar tudo de uma maneira a construir um material que encante e que valorize ela no melhor ângulo, na melhor luz, com as melhores roupas escolhidas para ela, nas melhores poses, entregar um material realmente que vai encantar essa pessoa. E por fim, deixo sempre em evidência a seguinte frase Tenho certeza que iremos mostrar o seu melhor, pois usaremos das nossas melhores técnicas para isso e que você não se arrependerá se fizer, e logo, um ensaio fotográfico comigo. Com isso, a pessoa até respira fundo e é nítido que ela fica mais calma ou pelo menos sem aquelas armaduras todas e respostas prontas, sabe? Veja o quanto ela fica mais tranquila e aceita tudo isso como verdade, pois ela confia em você, confia em mim e acredita na responsabilidade e profissionalismo que você acabou de transmitir. E mesmo que ela insista em repetir qualquer coisa já citada acima ou abrir a... Eu não fico bem em foto, ou faço foto e não fico bem. Daí você pergunta Mas você já fotografou comigo? Você não ficou bem ainda porque não foi fotografada pelas minhas lentes. Vai ou não vai me dar essa chance? Pois eu me comprometo em fazer as melhores fotos da sua vida. Dessa forma, você desarma de uma vez por todas rompendo as crenças limitantes que essa pessoa carrega com ela mesma. Nessa etapa, você, profissional, chama para você um compromisso e total responsabilidade para conseguir isso. E assim, quebra toda a objeção existente ali. E nesse momento, você, fotógrafo, acabou de criar uma conexão direta com o seu cliente. E lembrando que a partir do momento que você está diretamente em contato com a pessoa interessada nos seus trabalhos, isso facilita e muito você quebrar toda e qualquer objeção. E você precisa estar preparado para isso. Pois são várias que podem surgir ao longo da sua trajetória. No entanto, uma vez que você se conhece, conhece o seu trabalho e os resultados que você entrega, meu irmão, não tem objeção que te derrube, não. Pelo contrário, você irá vender e muito mais se souber utilizar de tudo isso ao seu favor. Mais uma vez, e volto a dizer, não deixe de anotar tudo, tudo e sempre. Não deixe de ficar atento a esses detalhes, pois é um grande diferencial seu e que importa muito. E por isso, precisa de muito cuidado para você continuar fazendo histórias e fechando grandes contratos.